Canto triste e apaixonado Igual a vi prisioneira Por que não me traz notícias Ó pombinha mensageira Canto triste e apaixonado Igual a vi prisioneira Por que não me traz notícias Ó pombinha mensageira Eu que sempre fui tão sincero Já perdi toda a esperança De tornar a ver aquela morena Que não me manda lembrança Eu que sempre fui tão sincero Já perdi toda a esperança De tornar a ver aquela morena Que não me manda lembrança É demais esta ansiedade De rever minha querida Para matar a saudade Que eu carrego pela vida É demais esta ansiedade De rever minha querida Para matar a saudade Que eu carrego pela vida Diga a ela por piedade Que eu amo loucamente E que aqueles doces carinhos Lembrarei eternamente Diga a ela por piedade Que eu amo loucamente E que aqueles doces carinhos Lembrarei eternamente Saudade meu pai Ó pombinha mensageira Deu fim no meu tormento Desencontra aquela ingrata Que esqueceu o juramento Ó pombinha mensageira Deu fim no meu tormento Desencontra aquela ingrata Que esqueceu o juramento E se ela tem novo amor Por favor não me diga nada Deixe eu vivendo nesta ilusão Com a alma apaixonada E se ela tem novo amor Por favor não me diga nada Deixe eu vivendo nesta ilusão Com a alma apaixonada Que esqueceu o juramento Com a alma apaixonada Com a alma apaixonada Deixe eu vivendo nesta ilusão Obrigado.